Abertura Tamo junto Mais um sonho Isso aqui é seleção Motivos pra chorar, sim, eu tenho Motivos pra deixar pra trás todo esse talento Motivos pra ser igual, não, não tenho Levanta minha voz e com força bato no peito O grito vem de dentro, a alma suspira A bola no gramado, levantamos a torcida Confesso que eu tentei, vontade, eu quis Mas estou feliz por chegar até aqui Bate forte, o orgulho de uma nação O sorriso se estampa com a nossa seleção Lamento, não foi agora, mas preste atenção A confiança em Deus é o que traz a traçar na mão Levante a cabeça e seja um brasileiro Deus se fez valente, então vença com respeito Momentos de vitórias, campeão de cinco estrelas Um auge do recorde pra fazer a diferença Pra fazer a diferença Jogue pra valer Jogue pra valer Jogue pra valer Eu quero ver acontecer Levanta a voz Com o grito de uma nação Verde e amarela a cor do meu coração Jogue pra valer Jogue pra valer Eu quero ver acontecer Levanta a voz Com o grito de uma nação Verde e amarela a cor do meu coração Jogue pra valer Jogue pra valer Jogue pra valer Player taus mais uma vez Pesado no rap Assim como a camisa O suor de quem só cresce Não é só por falar É nosso direito Se perdemos eu não sei Mas o Brasil tem meu respeito Neymar, Coutinho, William, Paulinho Seu sitaca da estrela Você vê que eu não minto Inspira e ataca Sim bem eu estou Quanto menos esperar A torcida grita go Jogue pra valer Jogue pra valer Eu quero ver acontecer Levanta a voz Com o grito de uma nação Verde e amarela a cor do meu coração Jogue pra valer Eu quero ver acontecer Levanta a voz Com o grito de uma nação Verde e amarela a cor do meu coração Jogue pra valer Música